Pessoal, muito bom dia, vamos falar sobre os auditores da Receita, olha que maravilha, que boa notícia, que presente de Natal que nós ganhamos, um monte de auditor pedindo exoneração de cargo de chefia, mas vamos entender essa história que infelizmente não é tão bom quanto parece, tá? Essa notícia foi sugerida por Texugo Libertário, Tecnopossession, Daniel Carvalho, contador no manicômio tributário, família tradicional soviética, faço malabarismo com anões, oi meu chapa, bovino gadoso científico, soviético com cap e ho, 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 feliz Natal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes do vídeo, deixa eu só falar uma coisa rapidinha aqui, eu percebi que eu tinha esquecido da promessa que eu mesmo fiz de usar o gorrinho em alguns vídeos ao longo do mês de dezembro, então pra compensar eu vou usar o gorrinho em todos os vídeos hoje e amanhã. Antivéspera e Véspera de Natal, então tá aí, vamos fazer comemoração ao Natal, uso de gorrinho no Ancap, beleza, galera? Além disso, deixa eu explicar, esse assunto já foi tema de um vídeo meu que ficou exclusivo para patrocinadores do canal, tá? Eu tô fazendo de novo esse tema porque tem novidades, tem coisas importantes aqui, então você que é patrocinador que já viu esse vídeo, esse aqui é diferente, tá? Olha que notícia boa, meu amigo, um monte de auditor da Receita entregando cargo, olha que maravilha, ameaçando greve, isso, greve, greve, tem que fazer mesmo. Por quê? Porque parte dos recursos do órgão foi direcionado para ajustar salário de carreiras de policiais federais, olha que coisa, né? Bom, esse negócio do reajuste da Polícia Federal realmente pegou mal para todos os outros funcionários públicos, né? Evidentemente o governo vai falar que, ah não, mas a Polícia Federal estava mais defasada, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a verdade é que em termos de salário está todo mundo defasado, então por si privilegiou um, vai reclamar, todos os outros vão reclamar, você pode ter certeza. Mas o que aconteceu no caso dos auditores da Receita Federal, né? Bom, o Sindifisco está falando aqui, e isso é a coisa que diz que essa notícia não é tão boa assim, é sindicato que está falando isso, sindicato falando alguma coisa nunca é coisa boa, né? Eles disseram que 600 milhões do orçamento de tecnologia da Receita foram cortados para ajudar, para reajustar os salários dos policiais. Na verdade a história não é bem essa, tá? Porque o que aconteceu? Foi aprovado, alguns dias atrás, o orçamento para o ano que vem, né? E no orçamento foi cortado 600 milhões da tecnologia da Receita, e cortado um monte de outras coisas de um monte de outros lugares, e foi dado o aumento aos policiais. não quer dizer que uma coisa foi para outra, né? No final das contas, o orçamento da União, em tese, ele é limitado por conta do teto de gastos, então foi o arranjo que fizeram lá. Mas não quer dizer que necessariamente isso foi tirado daí, do orçamento da Receita, e não era isso aqui, esse orçamento aqui, não era para pagamento de salário, era orçamento de tecnologia da Receita Federal. Ótima notícia! Tem que acabar com esse negócio de tecnologia da Receita mesmo. Bom, e aqui, aí vem a notícia que realmente interessa, por que que os auditores estão putinhos? Os auditores aguardavam há cinco anos a regulamentação do bônus de eficiência. É, meu amigo, esse pessoal não basta roubar você de impostos, eles querem ganhar mais quando eles são eficientes na hora de roubar você com impostos. Olha que maravilha! É, eles querem prêmio por serem bons ladrões. Olha que coisa absurda! E segundo eles, a palavra estava afiançada, ah porra, para com isso, que mané palavra afiançada? Com os ministros Ciro Nogueira, Paulo Guedes, além do presidente Jair Bolsonaro. Aí continua a notícia, olha só. Agora, no entanto, na discussão da peça orçamentária de 2022 no Congresso Nacional, o assunto estava pacificado no âmbito do Executivo, vamos supor, ok, estava aqui, sofreu inesperado revés com o relator Hugo Leal deixando de incluir os recursos necessários à regulamentação do bônus. Ou seja, no final das contas, o culpado não foi o Bolsonaro, não foi o Ciro Nogueira, não foi o Paulo Guedes, foi o Hugo Leal que tirou a parada lá. Ah, e o governo não fez nada para fazer valer os compromissos. O que o governo vai fazer? Isso é competência do Senado, do Congresso. O Congresso decidiu fazer o orçamento desse jeito, não tem o que o Executivo interferir, isso seria interferência. Só o STF que interfere nessas coisas, lembra? Enfim, eles estão reclamando aqui, tão putinhos com esse negócio, à toa, não é contra Bolsonaro, não é contra nada. Mas, de qualquer forma, achei lindo, eu acho mesmo, eles estão falando aqui, não que o quadro de rebaixamento e humilhação institucional, o Sindifisco convoca todos os auditores fizeram uma dura e contundente resposta. Isso, eu também. Acho que foi uma humilhação a Receita, acho que todo mundo, todos os auditores deveriam pedir exoneração do cargo e mais do que isso, deveriam pedir o desligamento do serviço público. Fechem a Receita Federal. Não, acho que só... Estão falando aqui, a Receita tem debandada de mais de 500 chefes após aprovação de reajuste para policiais. Mas aí, olha só, isso aqui é a novidade, né? Na verdade, o que a Receita recebeu de confirmação é de que 324 auditores abriram mão de cargos comissionados. Nem todo cargo comissionado é cargo de chefia, tá? Mas a verdade é que a maior parte é, tá? E 324. No total, existem 2.938 cargos com funções comissionadas e desses, 324 pediram exoneração. Aí, o que é exoneração? Eles deixam de ter o cargo comissionado, eles têm um adicional de cargo comissionado, mas é pouca coisa. E eles voltam a ser apenas analistas. Então, eles voltam a ganhar só a base do salário e não tem poder dentro da Receita. Ou seja, não muda nada, né? Eu acho que esse deita é muito pouco, auditores. Eu acho que tem que pedir desligamento do serviço público. E tem que fazer greve. Para de cobrar imposto. É isso mesmo. Mostra que vocês estão realmente indignados com essa política do governo e peçam demissão todo mundo. Todos os 6.071 analistas, 7.950 auditores. É isso aí. É assim que tem que ser. Imposto é roubo. Seria um ótimo presente de Natal para as pessoas? Se esses funcionários públicos todos, ao invés de ficarem reclamando, ah, não, vou entregar meu cargo de chefia, meu adicional, que é desse tamanzinho, que não faz diferença nenhuma, pedissem demissão todos eles. E o que ficasse, entrasse em greve. E aí extinguisse a Receita Federal. Eu tenho total apoio para isso. Seria um ótimo presente de Natal para todos os brasileiros. Parabéns. Estou apoiando aqui o movimento dos servidores da Receita Federal. Não. A indignação tem que ser grande. Tem que pedir demissão mesmo. Desligar do serviço público. É isso. Realmente foi um absurdo que o governo fez. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.